Olá, galerinha! Tudo bem, galerinha do primeiro ano? Hoje é a nossa aula de cidadania e religião. E a Tia Débora veio trazer pra vocês uma historinha sobre amizade. Vocês lembram lá na Fada Faladeira, que ela era muito amiga do dragão, que ela todos os dias ia lá pra conversar com ele, levar lanchinho pro dragão, lembra? Então, lá naquela torre bem alta. Então, hoje a Tia Débora veio contar também uma história, não é da Fada Faladeira, mas também fala a respeito da amizade, ok? É a história, vamos lá, de Jônatas e Davi. Vamos lá, vamos ouvir a historinha? Diz assim, Davi era amado e estimado pelos israelitas e até pelo próprio filho de Saúl, chamado Jônatas, que lhe deu uma roupa de príncipe. Saúl tinha muito ciúme de Davi. Um dia, enquanto Davi tocava sua harpa no palácio, Saúl tentou matá-lo. Jônatas pediu para o pai para não matar seu amigo Davi. Infelizmente, ninguém conseguia mudar o coração de Saúl. Davi corria perigo, mas Deus estava ao seu lado para ajudá-lo. Davi estava em dúvida se Saúl queria matá-lo. Por isso, pediu para Jônatas saber qual era a verdadeira intenção do próprio rei. Davi, numa festa no palácio, Jônatas percebeu que Saúl realmente queria matar Davi e foi ao campo avisá-lo. Davi, sabendo do perigo, despediu-se de Jônatas com muita tristeza. Davi, eles fizeram um acordo de sempre cuidarem uma da família do outro. Um amigo verdadeiro e precioso. Davi havia feito um acordo com Jônatas de cuidar da família do outro. Um dia, Davi lembrou-se desse acordo e disse Ainda existe alguém da família de Saúl para que eu possa fazer alguma coisa boa, como prometia Deus? Davi ficou sabendo que existia um homem aleijado chamado Mephibosete, filho de Jônatas. Então, ele mandou chamar Mephibosete e deu-lhe toda a terra que era de Saúl, seu avô. E convidou-o para comer sempre com ele no palácio. Mephibosete ficou muito contente e agradecido e sempre foi fiel a Davi. Bom, gente, essa história fala a respeito da amizade de Jônatas e Davi. Desde muito tempo, Jônatas e Davi eram amigos. E mesmo o pai de Jônatas, Saúl, querendo matar Davi, por ter ciúmes de Davi, Jônatas protegeu seu amigo e ele foi fiel e companheiro. E ali eles fizeram uma aliança, uma aliança com Deus, que quando eles crescessem, um ia cuidar da família do outro. E assim foi. Veio Mephibosete, que é filho de Jônatas e neto de Saúl. O único herdeiro da família de Jônatas. E o que Davi fez? Davi chamou, cumpriu o que ele prometeu para o seu amigo, chamou o seu filho, Bifimosete, filho de Jônatas, e chamou-lhe para comer sempre lá no palácio e entregou toda a terra que era de Jônatas na mão de Bifimosete. Porque ele já era rei, ele não precisava daquilo. Então, olha como um amigo de verdade ele se comporta, né? É aquele que está com você sempre, é aquele que te ajuda, é aquele que está com você em todos os momentos, independente do que aconteça. Assim aconteceu com Jônatas e Davi, assim aconteceu também com a fada faladeira e com o nosso dragão. Eles foram amigos leais, companheiros, nos momentos fáceis e nos momentos difíceis. E que assim nós podemos ser também amigos uns dos outros, ok? Que nós possamos ser pessoas que venhamos ajudar os nossos amigos em qualquer momento, em qualquer situação. Combinado? Um beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa história. E façam aí a atividade de vocês, desenhem aí você e do lado da folhinha aí o seu melhor amigo. O que vocês gostam de fazer juntos, ok? Um beijo e até a próxima galera. Tchau!